Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é sábado, dia 14 de maio. Agora são 11h05 da manhã. Misael acabou de dormir, então eu vou correr para fazer o meu almoço. As crianças estão brincando. Ontem eu fui no supermercado e comprei alguns tomates, porque eu achei que estava barato, né? Pelo menos em vista do que estava antes, né? 12 reais o quilo. Estava 4,99 e eu comprei essa quantidade aqui. Comprei banana também e comprei batata, que é o que estava faltando aqui em casa. Aí eu vou aproveitar esses tomates para fazer o molho, né? Eu vou fazer molho com praticamente todos esses. Eu vou deixar só alguns aqui para fazer uma salada e vou congelar uma parte. e vou fazer uma outra parte aqui para colocar no meio do frango para fazer uma panqueca hoje para o almoço. Pelo menos eu vou tentar. Então deixa eu correr aqui e aproveitar que o Misael está dormindo, porque eu não sei por quanto tempo ele vai dormir para ajeitar o almoço, porque hoje eu tenho que fazer ele praticamente do zero. Gente, eu não sei se eu já mostrei para vocês essa receita aqui no canal, mas se eu já tiver mostrado, estou mostrando de novo. Eu vou fazer aqui uma panqueca, eu vou colocar aqui 3 ovos, 2 copos de leite. Eu vou ver se eu consigo deixando os ingredientes aí na tela ou na descrição do vídeo. Mas é que eu coloquei 2 copos de leite. É para colocar uma colherzinha de sal. Eu vou colocar dessa daqui, pequenininha mesmo. O bom dessa panqueca é que são poucos ingredientes. A farinha de trigo é para ser usada com fermento, mas a minha que eu tenho aqui em casa sem fermento. Então eu vou colocar dela, aí eu vou acrescentar o fermento. Mas se a sua já tiver, não precisa de colocar. Aí é só isso de ingredientes, gente. Ovo, leite, sal e farinha de trigo. Essa daqui já vai ser a nossa panqueca. Então vão ser 10 colheres de farinha de trigo. Vocês viram aí que a minha medida é ótima, né, gente? Eu tenho até a medidinha de... Não é bolo, não é panqueca. A medida de colher, gente. Mas eu geralmente pego com a colher que tem em casa mesmo. Não é bolo, meu filho, é panqueca. Aí eu vou colocar essa quantidade aqui, ó, de fermento. Agora é só bater e depois fazer as panquecas. Essa receita aqui em casa, gente, geralmente rende 10 panquetas. Aí eu uso essa concha aqui, ó, pra fazer a medida. Eu coloco uma concha dessa cheia de massa. Esparo bem porque aí ela não fica nem muito fina e nem muito grossa. Ela fica assim, digamos que no ideal. Não gosto de colocar, né, muito óleo aqui. Você vai descer daí, Miguel? Aí aqui, ó, uma concha. Coloco aqui. Vou colocar em fogo baixo, porque o Miguel tá aprontando. Aí dá tempo de eu ir lá, sabe? Mas aí eu espalho bem assim. Deixo cozinhar a parte de baixo. Depois eu viro. E aqui em casa, gente, como são mais pessoas, eu faço duas receitas dessa por vez. Mas aí também dá pra duas refeições. Às vezes dá pra comer um pouco mais, às vezes um pouco menos. Mas aí eu já faço pra almoço e janta. Aí eu faço essas panquecas assim, ó. E depois eu só recheio, né, enrolo elas, coloco numa travessa. Aí coloco um pouco de molho de tomate por cima. E pode colocar também, quem gosta, né, mussarela. Aí leva no forno e deixa só um pouquinho. Mas eu vou tentar mostrar pra vocês esse processo. E aqui pra saber o ponto de virar, gente, eu geralmente olho quando aquelas bolinhas que dá por cima começam a estourar. Aí dá pra virar já. É assim que eu olho aqui em casa. Essa panqueca, gente, eu vou rechear ela com frango. Mas dá pra rechear com carne moída, presunto de mussarela, atum também que eu nunca fiz. Mas uma hora eu quero experimentar. Se der tempo aqui, eu vou até tentar fazer algumas com atum. Porque daquela vez que eu comprei atum que eu mostrei pra vocês na compra do supermercado, até hoje eu não usei ele. Mas eu vou tentar usar hoje. Então aqui eu vou usar frango, já pra desfiar. Esse que tava congelado, né. Como se diz as meninas lá do Instagram, quem congela sempre tem. Aí eu vou colocar ele aqui, ele já tá temperado. E aqui, ó. Eita. Aqui eu tô fazendo o molho de tomate. Aí como ele já tá praticamente pronto, eu vou misturar um pouco dele lá no peito de frango. Pra rechear as panqueitas. E aqui eu tô fazendo o molho de tomate. As panquecas já ficaram prontas. Acabou que não deu pra fazer com o atum. Que eu tive que fazer algumas paradas, né. No meio do caminho. Nós já almoçamos. Cada um, né. Eu, Maria Eduardo e Matheus. Comemos duas. Miguel não comeu porque ele tava com fome antes. E como demorou um pouquinho pra almoço ficar pronto, ele não comeu. Mas aí na janta eu dou pra ele. Essa daqui vai ser a pra janta. Aí eu coloco aqui por cima o molho de tomate. E coloco... Mussarela e levo ao forno pra... É... Derreter a mussarela. E também aqui o meu molho de tomate já ficou pronto, ó. Rendeu. Eu fiz com aquele tomate todo. Resolvi fazer com ele todo. Porque eu já tava... Aproveitei, né. Que eu tava com a mão na massa. Já descasquei tudo. Piquei tudo. Fiz o molho de tomate. Agora esse aqui eu vou congelar. Depois eu compro outros tomates pra fazer salada e usar em outras coisas. Mas esse aqui é uma mão na roda. E deu pra aproveitar também aí o preço do tomate. É... Aí eu vou tapar esse daqui. Deixar guarda até a hora da janta. Eu congelo o molho de tomate, gente. E geralmente não dura muito. Mas pode ser que um ou outro fique mais tempo no congelador. Aí pra eu conseguir ter um controle melhor, né. Pra não correr o risco de estragar, né. O meu serviço sem vão e ter desperdício também. Eu já tô colocando já as datas. Porque tem um outro molho. Mais um potinho desse aqui lá que eu fiz da última vez, ó. Aí eu tô colocando datas agora. Porque eu tô pegando mais esse hábito agora de congelar mais. É... Que agora tá um pouco mais escorrido, né. Tem dias que não dá tempo de fazer algumas coisas. E até no congelado já facilita bastante. Aqui, ó. Só pra vocês terem uma noção. Tem feijão congelado. O molho de tomate que eu falei pra vocês que já tava pronto aqui. Aqui é carne moída. Aqui é linguiça que eu comprei ontem. Cebolinha. Aqui tem frango. Aqui em cima tem aquele hambúrguer enriquecido. Tem dois ali no fundo. Aqui é frango que a minha sogra me deu. Mussarela. Aqui tem um restinho de presunto que nós usamos esses dias numa receita. Aí sobrou um pouquinho. Eu já congelei também. Pra quando tiver outra receita ter presunto aqui no correu risco de estragar. E aqui na porta aqui, ó. Tem abacaxi. Peito de frango. Aqui é asa. Manga, abacaxi. Aqui eu acho que é mais asa de frango. E aqui, manga. Manga, abacaxi. Manga, abacaxi. Manga, abacaxi. Manga, abacaxi. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Deixei ela pura assim mesmo, porque depois se quiser colocar um molho, fazer algum outro tipo de receita, colocar em alguma outra preparação, aí já tá pronta, é só descongelar e colocar lá. E ali ó, eu comprei um pedaço de bacon também, piquei já no tamanho já que eu costumo usar e vou congelar, eu não sabia que podia congelar bacon gente, pode parecer uma coisa óbvia, mas eu não sabia. Eu vi no canal da minha amiga Vanessa, né, Vanessa Vlogs, ela falou que ia congelar o bacon, eu falei assim, ah, não sabia, vou congelar agora também. Eu fui lá, já comprei um pedaço, piquei e vou congelar ali, já deixei já as porções separadas conforme eu vou usando. Gente, vocês já ouviram aquele ditado que diz que quando as coisas estão ruins, pode ficar piores? Pois é, aqui em casa eu costumo dizer que quando as coisas estão difíceis, é preciso manter a calma porque pode ficar um pouco mais difícil, que é o caso de hoje. Hoje já é quarta-feira, eu não consegui mais pegar o celular pra gravar, né, continuar gravando esse vlog, nem na segunda porque aqui em casa tava um caos. Então era ou pegar o celular pra gravar ou arrumar bagunça, até porque eu tava estressada, não achei bacana pegar o celular pra gravar. Aí demos um jeito na bagunça. Ontem eu tentei também o dia inteiro pegar esse telefone pra gravar, eu não consegui. Aí hoje eu já tava com planos já de pegar o celular, né, pra mostrar pra vocês continuar gravando esse vlog. Só que até então eu tava adiando porque eu tava fazendo as coisas meio que na correria, porque o Misael hoje, ele resolveu não dormir na cama. Então ele tá dormindo praticamente a manhã toda no meu colo, tanto que aqui agora, ó, ele tá aqui mamando. Aí eu tô ali na peleja, gente, tentando fazer um bolo com o Misael no colo, o Miguel ali com medo da batedeira, porque eu tô fazendo um bolo hoje na batedeira. Aí eu fui e coloquei o Miguel sentado aqui na cadeira, tanto que ele tá aqui ainda, ó, ele tá aqui ainda. O Matheus tá ali, ó. Dá um oi aí, Matheus. E eu coloquei a roupa pra bater. Eu até pedi o Matheus pra colocar as roupas lá, porque aí já ia adiantar enquanto eu ia fazendo as outras coisas, né, que aquilo que eu vejo que eles dão conta de fazer, eu vou colocando eles pra fazer, pra me ajudar. Aí eu coloquei, né, o sabão lá, coloquei a máquina pra encher e tô fazendo as coisas. Aí eu tô escutando uma água caindo, parecendo que tava caindo no chão, só que eu achei que era impressão minha. Até eu vim aqui parar de serviço. Quando eu olhei pro chão, a água da máquina escorrendo toda no chão. Então, a minha máquina, infelizmente, estragou. Eu até fiz o teste ali, eu diminui o nível de água dela, estragou. Eu diminui o nível de água, eu liguei ela de novo, desliguei, liguei e ela continuou enchendo. Então, eu acho que ela perdeu aquele negócio que controla o nível de água. Essa máquina, gente, já tá na hora de trocar. Só que o pior, gente, disso tudo, é porque, eu não sei se vocês perceberam ali, ó, mas o Miguel tirou todos os meus tapetes, praticamente, os panos de chão, limpos e jogou no chão. Então, com isso, acabou molhando tudo. Eu vou só colocar no varal lá pra secar. E tinha roupa aqui também no chão, que eu separei, né, pra bater. Roupa branca e roupa preta. Então, tá tudo molhado aqui. Aí, eu até coloquei o Miguel aqui na cadeira. Vocês lembram que eu falei pra vocês que ele tava com medo? Aí, eu mostrei pra ele o ovo, porque eu separei as claras e as gemas. Deixei a gema ali e mostrei pra ele. Tentando extrair ele, porque ele tava com medo, né? Aí, eu deixei o ovo lá, tô fazendo as coisas que eu vim aqui correndo pra rapar água, pra não ir pra cozinha, pra fazer mais bagunça. Chegou ali, eu vejo o Miguel mexendo o ovo. Aí, eu falei, seu Matheus, pega essa gema aí e coloca em cima do armário pra ele não ter acesso. Aí, eu vi o cabelo do Miguel meio esticado. Aí, eu fui parar pra ver o que que era. Ele tava pegando a gema do ovo e passando o cabelo, gente. Olha aqui, deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui. Porque eu tô só com uma mão. Mas, deixa eu tentar mostrar pra vocês o cabelo da minha criança, olha. Tá dando pra vocês verem como é que tá embaçado? Tava tudo grudado na pespa dele, ó. Olha lá, você tá rindo. Até na sobrancelha dele, pelo visto, tem, olha lá. Tudo cheio de gema de ovo. Agora, eu vou esperar a Maria Eduarda chegar ou o Misael querer dormir pra eu dar um banho nele e meio que secar essa bagunça aqui. Então, eu vou pedir, seu Matheus... Você vai quebrar meu gai, não vai? Você estende esse tapete lá embaixo pra mim? Você gosta de participar dos vídeos, Matheus? Por que que, então, às vezes eu vou te mostrar se você esconde? Esconde sim. Parou? Então, agora você vai aparecer? Porque eu vou te contar uma notícia boa. As meninas daqui do canal, tava falando pra você poder aparecer mais, que elas acham ser bonitão. Manda um beijo pra elas. Manda um beijo pra elas, rapaz. Um abraço? Então, faça um abraço pra vocês. Um abraço pra vocês. Pede elas pra poder curtir o vídeo aí. Curte o vídeo aí. Se inscreve no canal. E segue lá pelo Instagram. Fala pra elas aí. Pra se inscrever, não precisa pagar. É isso aí, Matheus. É de graça. Então, gente, se você ainda não é inscrito no canal, que tá chegando aqui agora, ou sempre assiste e ainda não é inscrito, se inscreve aí, que como se diz o Matheus, é de graça, tá bom? Então, deixa eu dar um jeito, gente, nessa bagunça aqui. Porque eu tô rindo pra não chorar, porque... Vocês viram ali a bagunça também que tá na minha cozinha, né? Ali. Ó. Olha lá em cima da mesa. O bom é que o Matheus já lavou as vazias. Né? Então, deixa eu dar um jeito agora nessa bagunça aqui, porque tem que secar esse chão pra não correr o risco do Miguel escorregar. Nem o Miguel, nem ninguém, né?